E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo tudo ótimo e eu demoro pra caramba pra assistir séries. Sim, eu demoro muito, né? E eu assisti a terceira temporada, a terceira e última, né? De Jessica Jones. E hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei dessa temporada, ok? Vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu a temporada de Jessica Jones, ou se você não liga pra spoilers mesmo, assiste o vídeo aqui, ou se você liga pra spoilers, vai lá assistir a série e depois volta pra assistir o vídeo, ok? Então, sem enrolar, let's bora! E essa temporada de Jessica Jones já foi vendida pra nós, né? Já começou sendo vendida como a última temporada. E dá um sentimento de tipo, mano, é que assim, pensa comigo, uma temporada, quando é pra uma série, na verdade, quando ela é pra acabar, ela acaba lá de boa e você fala, nossa, legal, acabou, porque os produtores queriam, porque a série desejava isso mesmo, né? E acabou, beleza. Só que ela não foi, como que eu posso dizer, oferecida como simplesmente a última temporada, tipo, a história vai se encerrar ali. Ela foi oferecida como, mano, nós não podemos fazer mais nada, a Marvel quer a série dela de volta e já era. Foi isso. E ela não foi, então, a última temporada de tipo, vamos acabar com a série. Ela foi totalmente cancelada. Foi isso. A série foi cancelada e ela foi vendida pra nós dessa forma. E eu pensei que iria atrapalhar a série nisso, né? De tipo, caraca, mano, vai deixar várias tramas em abertos, vai acontecer várias coisas, vai ter um cliffhanger gigante. E não, na verdade, a série até que foi boa pra uma última temporada, mesmo que não era pra ser a última temporada. E já vamos começar pela trama, porque a trama é incrível, mano. Toda a série da Netflix em parceria com a Marvel, né? Que era feito, foi incrível. As tramas eram incríveis, eram pesadas, eram densas. E não é diferente com essa temporada de Jessica Jones. A segunda temporada eu odiei, foi uma temporada bosta, mano. Foi muito ruim, de verdade. Teve algumas coisinhas boas, né? Só que, ainda assim, foi ruim pra caramba. E essa terceira temporada veio com uma trama tão inovadora, tão boa, e que, tipo, te pega de surpresa, porque não é nenhum vilão do passado da Jessica. É simplesmente... Mano, eu achei muito engraçado isso. É, ela achou um vilão sem querer. Foi simplesmente isso. É, ela saiu com um cara e um assassino tava perseguindo esse cara, e quando ela abriu a porta, o assassino foi lá e enfiou a faca dela. Foi isso. A trama começa aí, entendeu? É, tipo, ela achou o vilão sem querer, e a trama começa disso. E se desenvolve tão bem, mas tão bem, mano. A personagem é incrível. A personagem da Jessica Jones, eu acho que é a melhor coisa, né? A atriz que faz ela é incrível. Ela interpreta mesmo a Jessica Jones, porque... A Jessica Jones, ela não tem... Como que eu posso dizer? Ela não tem sentimentos, né? E eu gostei disso também, que você amadureceu a Jessica Jones, porque ela, nas duas temporadas anteriores, ela meio que não tinha sentimento. Ela tinha uma cara parada de ficar olhando pro nada. Só isso. E, mano, você vê o amadurecimento dela. De ela querer, por exemplo, ter um relacionamento de novo. Dela se importar mais com as pessoas, entendeu? Ela superou totalmente o Kill Grave. Não totalmente, tem alguns fragmentos do Kill Grave ali dentro dela ainda. Só que ela já meio que superou isso, e tá seguindo em frente com a vida dela. E eu achei incrível isso. Você amadurecer a personagem junto com a trama. Você ainda é um herói, se ninguém acha que você é? Eu não sei o que outras pessoas acham. E uma coisa que eu gostei pra caramba, que eu pensei, na verdade, que iria ficar muito ruim, mas ficou muito bom, é que essa foi uma temporada de dupla. Foi uma temporada da Jessica Jones junto com a Trish. Foi muito bom, mano. Foi muito bom. Porque, tipo, quando você... Se eu não me engano, lá pro segundo episódio, começa a trama apenas da Trish. O segundo episódio é só da Trish. Mostra ela evoluindo e tudo mais. Eu não sei se precisava de um episódio só dela, né? Mas eu fiquei muito ressentido. Falei, bum, vai começar com essa merda aí de colocar coisa que não precisa e tal. Um episódio sai da Trish sendo que não precisa dessa merda. E, na verdade, ficou muito bom, né, mano? Porque você faz uma temporada de dupla, que é uma coisa que a gente já queria da Netflix junto com a Marvel, só que não vai ter mais, né? Que é os heróis de aluguel. Que era o Luke Cage junto com o Punho de Ferro. Caso você nunca assistiu a segunda temporada de Luke Cage, assiste porque ela é muito boa. A primeira temporada é uma bosta. Não uma bosta, é boazinha. Só que a segunda temporada é melhor. E na segunda temporada de Luke Cage, nós temos um episódio apenas. Que nós temos o Punho de Ferro e o Luke Cage juntos, mano. E é muito bom. E eu falei, mano, eu quero uma série só disso. E como eles não podiam mais fazer isso com o Luke Cage nem com o Punho de Ferro, eu acho que eles simplesmente falaram assim, vamos colocar a Jessica Jones e a Trish junto e ver como é que dá, né? E ficou muito bom você mostrar a trama das duas juntos e você mostrar o lado diferente das duas, né? Porque uma quer ser heroína e a outra simplesmente não quer ela. Só quer pegar o assassino que foi lá e esfaqueou ela. Só isso, entendeu? Ficou bem legal, mano. Eu gostei pra caramba da interação dela com a irmã dela, né? Porque é a irmã de criação dela. Eu gostei muito, mano. Trish, eu preciso da sua ajuda. Feliz de ajudar. Obrigado por me chamar. Eu não preciso de um parceiro. Eu preciso de um arma secreto. E uma coisa incrível da série da Jessica Jones é o vilão. O vilão da primeira temporada era o Kill Grave, que pra mim é um dos melhores, se não o melhor vilão do universo Marvel inteiro, mano. Ele é incrível. É sério. O David Tennant faz um papel excepcional. E na segunda temporada ele teve um papelzinho ali. Eu não gostei muito bem, né? Mas... E na terceira temporada ele não voltou e fizeram um novo vilão. E, mano... É... Esse vilão, mano, ele é incrível. Ele é incrível. É isso. É isso. Ele é incrível. Porque ele não é um vilão com motivação. E eu gosto de vilões quebrados. Eu amo vilões que são quebrados por dentro, sabe? Que a mente deles é totalmente quebrada. Por isso que Prometheus, de Arrow, pra mim é um dos melhores vilões que eu já vi na minha vida, né? E o Gregory Salinger é igualzinho Prometheus. Ele tem uma mente quebrada. Ele é um psicopata. Ele só quer matar. Ele tá pouco se deixando. É isso. Ele não se disfarça. Ele não, tipo, se faz de amigão de todo mundo. Tudo bem que ele é o amigão de todo mundo, né? Treinando as crianças lá e tudo mais. Só que ele não tem uma cara de bonzinho. A cara dele é sempre de psicopata. E é impressionante como a polícia não para ele na rua, mano. Ele tem uma cara de psicopata. Se eu ver esse cara na rua, eu com certeza ia correndo para o outro lado. Mas ele é um vilão excepcional. As falas dele, os momentos que ele tá junto da Jessica Jones, ou até mesmo o separado dela, o pano dele mirabolante, é tudo incrível. Pra mim, esse é um dos outros melhores vilões aí que nós temos no universo Marvel. Na verdade, eu diria que ele é um dos melhores vilões que a gente tem na série da Netflix. Porque na série da Netflix a gente tem o Wilson Fisk e o Q. Grave. E esse aí entra para essa nova lista aí, né, de melhores vilões. E como eu já disse, a temporada é incrível. Ela tem alguns deslizes como o número de episódios. Olha só, eu nunca fui muito fã de 23 episódios, mas ainda assim eu assisto algumas séries que tem 23 episódios. Tá aí, Arrow e Flash, né? Mas ainda assim, a Netflix reduziu isso e colocou 3 episódios. E ainda assim eu tô achando grande pra caramba, mano. É tipo, eles colocam muitas coisas que enchem linguiça ali pra ter 3 episódios. Eu acho que toda a trama dessa temporada poderia acabar em 8 ou 9 episódios. Igual acontece com Stranger Things. Eles poderiam fazer isso. Mas tudo bem, eu até relevo esse negócio dos episódios. Só que uma coisa eu não vou deixar passar. O final. O final dessa temporada, mano, ela poderia ser muito bem explicada. Ela poderia ser muito bem explicada, sabe por quê? Porque essa temporada, se eu não me engano, ela se passa em 2018. E o que aconteceu em 2018? Pronto. Se eles fizessem isso, eu diria que eles teriam coragem pra caramba, mano. Porque você vê a Jessica ali no terminal e todo mundo... Se eu não me engano, as pessoas desaparecem assim no fundo, né? Mas elas não viram pó. E eu só queria isso, mano. Eu só queria isso. Que as pessoas virassem pó. Seria a melhor explicação que a Netflix poderia fazer. Para os heróis simplesmente sumirem. O Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro, Luke Cage sumirem. Eles poderiam simplesmente fazer isso, mano. A Jessica Jones estava lá no final. Ela desaparecia do nada. E, tipo, nós sabemos que as pessoas voltaram em 2023, certo? Então, a Disney vai ter o serviço de streaming dela. E pode ser que eles trazem esses heróis de volta. E se eles forem trazer esses heróis de volta, é só trazer em 2023 com o serviço de streaming deles. Vocês estão entendendo isso? Como poderia ter sido muito fácil? Era só falar, ó, o Demolidor, Luke Cage, Punho de Ferro e Jessica Jones sumiram. Foi isso. Eles sumiram quando o Thanos instalou o dedo. E voltaram quando o... Quando instalou o dedo de novo lá, né? Mano, aí em 2023, era só voltar com a série deles como se nada tivesse acontecido. Não faria bem mais sentido isso? Porque eu acho que eles vão voltar com a série deles em algum momento lá no Disney+. Só que, mano, eles poderiam ter dado uma desculpa, pelo menos, mano. Me dava uma desculpa pra isso acontecer, mano. Por favor, né? Eu achei que eles perderam um... Mano, eles perderam muito ali. Todo mundo tem uma história, um começo, um meio, um final. Então é isso, pessoal. Mas e vocês? O que vocês acharam da última temporada de Jessica Jones? Você acha que a série merece mais uma chance no novo serviço de streaming da Disney? Vocês gostaram do final? Vocês acham que poderia ser ligado com outro filme da Marvel, né? Como eu já disse. Não esquece de deixar aí nos comentários. Também não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu, falou e... Até mais!